Galera, eu gostaria de deixar aqui um novo relato. Por que relíquia? Um novo relato. Porque anteriormente eu postei um vídeo no canal falando a respeito dessa estrada, galera. É uma estrada que passa logo aqui em cima, que eu já mostrei no outro vídeo, né? Só que eu excluí o vídeo. Então a estrada, essa estrada que passa aqui, ela vem daqui, vem de Vila do Rangel e outras regiões. E ela vem por aqui, vai para Riacho das Almas. Mas chegando aqui aproximadamente um quilômetro, menos de um quilômetro, houve na época uma encruzilhada. Essa encruzilhada, todo mundo sabe que ela é uma encruzilhada. E nessa encruzilhada aparecia algo sinistro. Nessa encruzilhada aparecia os bodes berrando, os perus fazendo roda. E outros, e outras aparições sinistras. Isso contada por pessoas primitivas, pessoas muito antigas da nossa região. Aqui na nossa região, galera, nessa estrada que vai para Riacho das Almas, depois eu mostro a estrada, tinha vários pontos sinistros. Isso aí era normal, há muitos e muitos anos, que tinha essas aparições sinistras. E uma pessoa, que eu estou respondendo para essa pessoa, né? Ela curtiu e deixou no comentário uma espécie de não conhecer essa história. Diz que nunca viu falar. E deu a entender que essa pessoa é da região. Não sei onde mora hoje, mas é da região. E certamente criou-se por aqui. Ela me deu a entender se eu conhecia os pais dela, que foram donos dessas terras, e ela nunca ouviu falar. Sim, se é a pessoa, se você for filha do cidadão que eu estou pensando, que foi dono dessas terras, olha a galera, a qual eu estou pisando aqui. Essas terras que você vê agora. Foi de um cidadão chamado Seu Luiz Magno. Ele morava ali, num trevo. Num trevo, que dá acesso para a vila do Rangel e outras regiões. Vamos mostrar aqui. Está uma mostradinha na estrada. Então, era do senhor Luiz Magno, já falecido. Eu conheço. Conheço alguns dos seus familiares, né? Então, ele foi dono dessas terras. Então, a estrada, vou mostrar a estrada logo para você. Bom, aqui é a estrada. Que dá acesso a Riacho das Almas, onde passa a encruzilhada que eu falei. E o trevo que morou Seu Luiz Magno, é bem ali. É um trevo que vai, uma bifurcação, vai sentido Trapiá, sentido Trapiá e sentido Rangel. E outras regiões. Tá bom? Então, todas essas terras aqui que você está vendo, foi de Seu Luiz Magno. Aqui, a minha esquerda, foi de um cidadão chamado Seu Abdias Mizerra. Isso nos anos 60, anos 70. Entendeu? Ficou bem explicado. Então, o relíquio do Nordeste, quando ele vê algo que considera contraditório para não desagradar você que curtiu, então, eu vou deixar uma explicação para você. Então, se você for filha de Seu Luiz Magno, já falecido já há muitos anos, está aqui, as terras. Espero que você tenha gostado dessa explicação. E vamos mostrar um ponto sinistro aqui, dessa estrada. confesso para você que eu nunca vi aparições sinistras. Já senti. Eu passando nesta localidade, à noite, passando de moto. Quando eu me aproximava desta localidade, eu acelerava a moto. E ficava sempre olhando para os lados, meio apavorado, vamos dizer assim, aqui neste pontilhão. que você disse que nunca ouviu falar nisso. Muitas pessoas, né, hoje, nessa nova geração, não conhecem essa história. Tá bom? E, ó, esse pontilhão, aqui de baixo, morreu um senhorzinho de idade. ele vinha na estrada, acho que passou mal, desceu, chegou aí e morreu. Um vaqueiro que vinha tangendo um gado, achou ele. Quero encerrar este vídeo mostrando aqui esse pontilhão. E quero deixar um abraço aqui para todos meus inscritos e para você que deixou o comentário tocando nessa tecla. Vai um abraço para você também, minha amiga. E quero deixar aqui um abraço para todos os toyoteiros de Vila de Trapiá, Riacho das Almas e Regiões. Deixo um abraço carinhoso para todos, finalizando, contando o novo relato. Deus abençoe a todos e esperamos nos encontrar novamente com você sempre prestigiando o trabalho do Relíquia do Nordeste. Vai um abraço para você, Juliano. Vai um abraço para você, Julimar, Brasil no Asfalto. Para você, Bruno, de tudo um pouco. Explorando com Valdinei. Deixo um abraço para todos e para os outros que eu não lembro. Galera querida do YouTube, até o próximo episódio. do Brasil. Beleza. Continua. O que é isso?